Hello! Vamos ver agora alguns dos principais verbos irregulares no passado, parte 3. Irregular verbs, parte 3. Listen and repeat. Ouça e repita. Já vimos dois vídeos com uma lista dos verbos irregulares mais comuns. Esta é a terceira parte com esses verbos que não seguem uma regra específica na sua forma ao serem colocados no passado. Sele, sold. Send, sent. Sit, sat. Sleep, slept. Speak, spoke. Spend, spent. Stand up, stood up. Take, took. Tell, told. Think, thought. Understand, understood. Wake up, woke up. Where, were. Withdraw, withdrew. Write, wrote. Vamos ver agora dois exemplos com alguns desses verbos no passado. Send, enviar. Passado, sent. I sent the email on Monday. Eu enviei o e-mail na segunda-feira. Speak, falar. Passado, spoke. They spoke. They spoke English at the conference. Elas falaram inglês na conferência.